Tá pensando em comprar roupa pro menino, o menino lobo? Menino lobo? Lobinho! Lobinho! Fala, lobinho! Fala, lobinho! Fala, lobinho! Fala, lobinho! Pra menina, pra menina! Minha gatinha! Minha gatinha! Fala, gatinha! Gatinha, gatinha! Fala, gatinha! Fala, gatinha! Roupa para o dia das crianças, para todo dia da sua vida é onde? Pesada! Pesada!